Iniciando então mais um ciclo dos nossos estudos, nós terminamos o livro Entre a Terra e o Céu, Autoria Espiritual de André Luiz e Psicografia do Chico, e nós vamos então seguindo lá na coleção Vida no Mundo Espiritual, agora o Nos Domínios da Mediunidade, também de André Luiz, Psicografia do Chico. Esse é um livro, como o próprio nome diz, Nos Domínios da Mediunidade, ele foca sobre as várias faculdades mediúnicas, analisando não apenas o seu funcionamento, a fisiologia do fenômeno, mas também as suas aplicações, as necessidades daquele que trabalha como medianeiro com plano espiritual. Aqui um resumo trazido pela FEB, só para a gente poder ter uma ideia do seu conteúdo, a gente lembra que não tem necessidade aqui de ficar preocupado com spoilers, né, porque a sinopse traz um resumo do livro, e o importante para nós não é ficar tentando imaginar o que será que o livro vai trazer de mistério para nós, como se fosse uma novela, mas nós vamos explorar tudo aquilo que foi citado como objeto de estudo para nós, né. Então ele diz assim, né, Em nova missão de trabalho, os espíritos André Luiz e Hilário deixam a coluna espiritual Nosso Lar rumo à crosta, onde presenciam situações de comunicação entre os planos superior e terrestre, e reconhecem a responsabilidade do serviço mediúnico, compreendendo o grande esforço dos trabalhadores e a importância do intercâmbio entre os dois mundos. Partindo do preceito de que a mediunidade está presente em toda a humanidade, o autor espiritual analisa diversas formas de contato entre encarnados e desencarnados, esclarecendo termos e conceitos como psicofonia, psicometria, sonambulismo, possessão, clarividência, clareaudiência, desdobramento, mediunidade de efeitos físicos, entre outros. Psicografada por Francisco Cândido Xavier, esta esclarecedora obra é indispensável para quem busca estudar a mediunidade com seriedade. Então isso aqui é a sinopse para nós, para quem tiver, para dar para nós, para nos dar uma ideia, do que nós vamos encontrar então, aqui nessa nova, nesse nosso novo estudo. Bom, aqui nós temos então no índice, para a gente poder compreender um pouquinho, nós teremos 30 capítulos para estudar. Nós tivemos, por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, 40 capítulos, com uma média de 3 páginas por capítulo. Aqui nós temos 30 capítulos, com uma média de 4 páginas por capítulo. Então nós teremos aqui a primeira introdução, que nós veremos agora, raios, ondas, médiums, mentes. O primeiro capítulo então, estudando a mediunidade, depois o psicoscópio, equipagem mediúnica, antosserviço, assimilação de correntes mentais, psicofonia consciente, socorro espiritual, psicofonia sonambúlica, possessão, sonambulismo torturado, desdobramento em serviço, clarividência e clare audiência, pensamento e mediunidade, em serviço espiritual, forças viciadas. Depois da segunda metade, mandato mediúnico, serviço de passes, apontamentos à margem, dominação mediúnica, mediunidade e oração, mediunidade no leito de morte, imersão no passado, fascinação, luta expiatória, em torno da fixação mental, psicometria, mediunidade transviada, efeitos físicos, anotações em serviço, e últimas páginas. Então isso aqui, vai ser o nosso roteiro de estudos, para esse novo trabalho, que nós vamos desenvolver. Aqui nós temos nessa introdução, uma mensagem de Emmanuel, que foi assinada, no dia 3 de outubro de 1954, em Pedro Leopoldo. Então aqui, a mensagem foi em 1954, mas o livro, obviamente, ele foi escrito um pouco antes. Para a gente poder lembrar, André Luiz, ele começou, começou trazendo para nós aqui, o livro Nosso Lar, deixa eu ver aqui rapidamente, foi no dia 3 de outubro também, de 1943. Então, o prefácio, de André Luiz, de Emmanuel, começou então em 43, agora a gente está em 54. mas é importante a gente lembrar, que esse livro, que André Luiz escreveu, ele já, ele, estava ali naquele início, ou melhor, em meados ali de 1939, uma passagem, que encontrei aqui, no capítulo número 24, quando André Luiz, junto com Lízias, ouvia uma mensagem, trazida da colônia Moradia, que dizia assim para nós, estamos ouvindo Moradia, velha colônia de serviços, muito ligada a zonas inferiores, como sabe, estamos em agosto de 1939, seus últimos sofrimentos pessoais, pelo fato do suicídio, que ele viveu, toda aquela perturbação, não lhe deram tempo, para ponderar, sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar, que as nações do planeta, se encontram na iminência, de tremendas batalhas, que ou seja, era ali, as vésperas, da segunda guerra mundial, então aqui nós já estamos, em 1954, podemos entender então, aqui que esse livro, ele foi escrito, no início da década de 1950, nos domínios da mediunidade, e aí então a gente segue, nesse calendário, de André Luiz, só para a gente poder contextualizar, porque é importante, tudo aquilo que nós estudamos, nos livros, da doutrina, saber exatamente, quando ele foi escrito, para que a gente não caia, em equívocos, em termos de comportamentos, da sociedade, como já falei para vocês, quando nós falamos, sobre dona Laura, mãe de Lízias, ela trazia uma visão, a respeito da mulher, da década, de 1920, 1930, muito diferente, do século XXI, então assim, quando nós lemos, a princípio, para aquele que é um leitor, que não presta atenção, nesse detalhe, de contextualizar, a situação toda, vai achar um absurdo, um espírito, trazer uma ideia, como aquela, ou mesmo, Emmanuel, em muitas das suas mensagens, ele fala sobre a mulher, como sendo ali, aquela que é a, organizadora, das atividades da família, no lar, enquanto que o homem, é o provedor, então na visão, de Emmanuel, no momento, em que foi escrita, essa mensagem, essa é a realidade, da nossa sociedade, que ela mudou agora, para esse equilíbrio, entre a independência, da mulher, a busca pelo seu espaço, no mercado de trabalho, no seu desenvolvimento, intelectual, e o homem, também, buscando ali, conquistar, todos os seus interesses, para poder ajudar, no desenvolvimento, do seu lar, então, temos que contextualizar, e mais do que isso ainda, muito mais claro, para nós, é quando nós lemos, artigos de Kardec, quando ele fala, sobre a questão da raça negra, que nos tempos atuais, muitas pessoas dizem, que Kardec era racista, obviamente, quem diz isso, são aqueles que são opositores, da doutrina espírita, então, naquele contexto, do século XIX, era a visão que se tinha, da sociedade europeia, com relação ao resto do mundo, onde é Didyma, então é importante, a gente contextualizar, tudo aquilo que é lido, para prestarmos atenção, nesses detalhes, porque que ele está falando aquilo, qual era o pensamento, da época, né, o Flávio lembrou, né, lembrando, como é uma obra psicografada, demorou um tempo, até ser concluída, então ela começa, num período, muitas vezes, ela demora ali, um ano, dois anos, até um pouco mais, dependendo da complexidade, do tema, enfim, esse então, é a nossa apresentação, na introdução, nós temos aqui então, raios, ondas, médiums, mentes, a ciência do século XX, observem que, muito vai ser falado sobre isso, aquilo que é visto no século XX, começo do século XX, final do século XX, só que para nós, isso já é passado, então, é importante a gente olhar, nessa visão temporal, é olhar com essa visão temporal, a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa em surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar, não obstante a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual, quase cinco séculos antes de Cristo, considerava as coisas formadas de partículas, infinitesimais, os átomos, em constante movimentação, a cultura clássica, prosseguia detida, nos quatro princípios de Aristóteles, água, terra, ar, e fogo, ou nos três elementos, hipostáticos, dos antigos alquimistas, o enxofre, o sal, e o mercúrio, para explicar as múltiplas combinações, no campo da forma, no século XIX, Dalton, ele era um físico que, trouxe para nós ali, uma visão de como é a formação do átomo, Dalton concebe cientificamente, a teoria corpuscular, da matéria, em um maravilhoso período de investigação, e um maravilhoso período de investigação, se inicia, através de inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias e concepções, em volta da chamada partículas indivisíveis, então antigamente, tínhamos ali uma dificuldade, de conceber a forma do átomo, inicialmente ele parecia assim, um panetone, era o núcleo, como sendo aquela massa, cravado de uvas passas, que nesse caso eram os elétrons, e aí então Dalton trouxe para nós, uma nova visão, separando os elétrons, em eletrosferas, então a ideia de matéria indivisível, começou a se transformar, o átomo, como o próprio nome diz, tomo quer dizer divisão, e o á significa não, então não divisível, hoje nós encontramos ali, as subpartículas atômicas, primeiro nós temos ali, a parte de elétrons, prótons, nêutrons, depois ainda fragmentando, esses elementos, encontramos partículas, cada vez menores, agora no século, do século 20, para o século 21, extraordinárias descobertas, descortinam, novos e grandiosos horizontes, aos conhecimentos humanos, Crookes, surpreende o estado radiante da matéria, e estuda os raios catódicos, ou seja, o plasma, né, Hontingen, observa as radiações invisíveis, atravessam, que radiações invisíveis, atravessam o tubo de Crookes, envolvido por uma caixa de papelão preto, e conclui a existência dos raios-x, Henri Beckel, Beckel, seduzido pelo assunto, experimenta urânio, à procura de radiações do mesmo teor, e encontra motivos para novas indagações, O casal Courier, intrigado com o enigma, analisa toneladas, de, de, aqui está um nome meio complicado, que não sei se é um erro de grafia, mas aqui, toneladas de partículas aqui, e detém o rádio. Velhas afirmações científicas, tremem nas bases. Rutherford, à frente de larga turba de pioneiros, inicia preciosos estudos, em torno da radioatividade. O átomo sofre irresistível perseguição, na fortaleza que se acolhe, e confia ao homem, a solução de numerosos segredos. E desde o último quartel, do século passado, aqui do século passado, ele fala, agora do século XIX, A Terra se converteu, num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade, o magnetismo, o movimento e a atração, palpitam em tudo. O estudo de raios cósmicos, evidencia, as fantásticas energias, espalhadas no universo. Provendo os físicos, de poderosíssimo instrumento, para investigação dos fenômenos, atômicos e subatômicos. Bors, Planck, Einstein, erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal agora, não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. Cada corpo tangível, é transformado em energia, e esta desaparece, para dar lugar à matéria. Químicos, físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição, de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque como consequência, de seus porfiados estudos, o materialismo, e o ateísmo, serão compelidos a desaparecer, por falta de matéria, a base, que lhes assegurava, as especulações negativistas. Os laboratórios, são templos, em que a inteligência, é concitada ao serviço de Deus, e ainda mesmo, quando a celebração, se perverte, transitoriamente subornada, pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo ao glorioso por vir. O futuro, pertence ao espírito. Então, até aqui, Emmanuel, comenta, sobre, as descobertas da ciência, valorizando, o estudo da matéria, e será exatamente, esse estudo da matéria, que vai trazer para nós, a convicção, da existência do espírito. E meditando no amanhã, da coletividade terrestre, André Luiz, organizou, estas ligeiras páginas, em torno da mediunidade, compreendendo, a importância, cada vez maior, do intercâmbio espiritual, entre as criaturas. Quanto mais avança, na ascensão evolutiva, mais seguramente, percebe o homem, a inexistência da morte, como cessação da vida. E agora, mais do que nunca, reconhece-se, na posição, de uma consciência, retida, entre forças e fluidos, provisoriamente, aglutinados, para fins educativos. Ou seja, a reencarnação. Então, é aquela consciência, aglutinada, entre forças e fluidos, nesse processo de reencarnação, para esse fim educativo. compreende-se, pouco a pouco, que o túmulo, é porta à renovação. Como o berço, é acesso à existência, e observa, que o seu estágio no planeta, é uma viagem, com destino, às estações, do progresso maior. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças, com as quais estamos, em sintonia. Todos somos médiums, dentro do campo mental, que nos é próprio, associando-nos, às energias edificantes, se o nosso pensamento, flui na direção, da vida primitivista, ou torturada. Cada criatura, com os sentimentos, emite raios específicos, e vive na onda espiritual, com que se identifica. Aqui falando, sobre sintonia espiritual. Semelhantes verdades, não permanecerão, semi-ocultas, em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão, pelos templos da ciência, como equações matemáticas. E enquanto, variados aprendizes, focalizam a mediunidade, estudando-a, da terra para o céu, nosso amigo, procura analisar-lhe, a posição e os valores, do céu para a terra, colaborando, na construção, dos novos tempos. Todavia, o que destacamos, por mais alto, em suas páginas, é a necessidade, do Cristo no coração, e na consciência, para que não estejamos, desorientados, ao toque dos fenômenos. Então ele chama atenção, aqui também, na questão, do fenômeno mediúnico, como algo que impressiona, nós temos que nos dar conta, da importância do fenômeno, como recurso, de desenvolvimento pessoal, e espiritual. Sem noção, de responsabilidade, sem devoção, à prática do bem, sem amor, ao estudo, e sem esforço, perseverante, em nosso próprio, burilamento moral, é impraticável, a peregrinação, libertadora, para os sismos da vida, para os sismos da vida. André Luiz, é bastante claro, para que nos alonguemos, em qualquer consideração, cada médium, com sua mente, cada mente, com os seus raios, personalizando observações, e interpretações. E conforme os raios, que arremessamos, erguer-se, nos há, o domicílio espiritual, na onda de pensamentos, a que nossas almas, se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda, a repetir com Jesus, a cada qual, segundo suas obras. Então, assinatura aqui, de Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro, de 1954. Bom dia Miriam, bom dia Mami, bom dia Regina. Muito bem, vamos lá então, seguindo aqui, avançando para nós agora, primeiro capítulo, para a gente já, emendar aqui, o nosso estudo. Estudando a Mediunidade. Indubitavelmente, concordava o assistente Aulus, a mediunidade, é problema, dos mais sugestivos, na atualidade do mundo. Aproxima-se, o homem terreno, da era do espírito. Sob a luz, da religião cósmica, do amor, e da sabedoria, e de certo, precisa de cooperação, a fim de que, de que se lhe, habilite, o entendimento. O orientador, de feição nobre e simpática, receberam-nos, a pedido de Clarencio, para um curso rápido, de ciências mediúnicas. Então, nós saímos, da história, de André Luiz, lá do livro, Entre a Terra e o Céu, voltando para a colônia espiritual, vivendo ali sua vida, se desenvolvendo, trabalhando ali, em novas atividades. E aqui, então, começa, uma nova fase, de aprendizado, para André Luiz, colocando aqui, para nós, então, curso rápido, de ciências mediúnicas. Então, dá para a gente imaginar, no plano espiritual, quando nós, oportunamente, estivermos lá, do outro lado, fazemos um curso, de ciências mediúnicas. E aqui também, a gente lembra, que não, não muito distante, nós teremos também aqui, ciências mediúnicas, não apenas a prática, da mediunidade, ou estudo, mas entendendo, de fato, as ciências mediúnicas. Só a título de curiosidade, me recordo, de uma, de uma faculdade, no Paraná, que ela tinha um curso, de teologia espírita. Então, era um curso, de formação, de nível superior, na graduação, de conhecimento espírita. E é interessante, a gente ver o currículo, né, analisar, o currículo que eles apresentavam. Então, tinha ali, estudos bíblicos, estudos filosóficos, estudos científicos, estudos mediúnicos, práticas mediúnicas. Não sei, André, se acabou ou não? Faz muito tempo, que eu vi essa publicação, e depois, eu acabei não tendo mais, ali, curiosidade, eu até esqueci mesmo dele. Estou lembrando agora, por acaso, né, porque eu falo de ciências mediúnicas, e eu não sei, como é que anda ali, esse projeto, né. Mas, tem ali, a oportunidade, então, de ter um conhecimento mais profundo. Mas, independente do título, é, teologia espírita. Então, independente do título, que é concedido, né, ao graduado, ter ali, uma formação superior, e tudo mais, o currículo é muito interessante, como formação pessoal, ele traz ali, muita coisa, sobre a doutrina espírita, falando ali, sobre, sobre, a história da doutrina espírita, sobre, as práticas espíritas, né, enfim, muita, muita coisa interessante, que eles propunham ali. E dessa forma, tão organizada, nesse nível tão profundo, a gente não encontra, no meio espírita. Por acaso, você tem um curso de mediunidade, um curso sobre, é, um ESDE, que é apresentado, um curso sobre obras básicas, mas, um curso voltado, para um conhecimento mais aprofundado, eu, pelo menos, não conheço nenhum aqui, que exista, aqui no Brasil, né, esse curso oferecia isso. Então, para nós, que somos estudantes da doutrina espírita, para mim, em especial, me deu aquela coceirinha na mão, para poder estudar tudo isso, né, porque, mesmo que não seja o curso, propriamente dito, seguir aquele roteiro de aprendizado, era algo muito interessante. Né, então, nesse caso, que quando se fala sobre, ciências mediúnicas, é um nome, o nome realmente pomposo, e analisando a mediunidade, é, da perspectiva científica, é algo que, aqui para nós, né, do mundo material, ainda precisa de muita coisa, nós temos ainda muitas investigações, para fazer, nós temos muitas, muitos experimentos, né, para poder trazer ali, respostas, resultados, é, analisar cientificamente, a questão dos fenômenos, procurar essas ondas, né, que se irradiam, das nossas mentes, coisa que nós não temos ainda, é, não temos ainda, né, equipamentos, adequados, para ter esse, ter essas informações, mas, no plano espiritual, então, como é colocado aqui, por Emmanuel na introdução, enquanto nós estudamos, da terra para o céu, Emmanuel traz para nós, o conhecimento do céu, para a terra, né, continuando, vamos lá, especializar-se, em trabalhos, dessa natureza, consagrando-lhes, muitos anos, de abnegação, era por isso, dentre as relações, do ministro, que se nos fizera, patrono e condutor, um dos companheiros, mais competentes, no assunto, Aulus, nos acolhera, com afabilidade e doçura, relacionando, aflitivas questões, da humanidade terrestre, pousava em nós, o olhar firme e lúcido, não apenas, com o interesse, do irmão mais velho, mas também, com a afetividade, de um pai internecido, Hilário e eu, não conseguíamos, disfarçar a admiração, era um privilégio, ouvi-lo discorrer, sobre o tema, que nos trazia, até ali, aliavaram-se, nele, substanciosa, riqueza cultural, e o mais estranhado, patrimônio de amor, o mais entranhado, patrimônio de amor, causando-nos, satisfação, ao vê-lo, reportar-se, as necessidades, humanas, com o carinho, de enfermeiro, para a alegria, de ajudar e salvar, interessava-se, pelas experimentações, mediúnicas, desde, de 1779, quando, conhecera, Mesmer em Paris, no estudo, das célebres proposições, lançadas a público, pelo famoso, magnetizador, reencarnando, no início, do século passado, apreciara, de perto, as realizações, de Allan Kardec, na codificação, do espiritismo, e privara, com, Cainé, e Balzac, com Teófile, Gautier e Vitor Hugo, acabando, seus dias, na França, depois de, vários decênios, consagrados, à mediunidade, e ao magnetismo, nos moldes, científicos, da Europa, no mundo espiritual, prosseguiu, no mesmo rumo, observando, e trabalhando, em seu apostolado, educativo, dedicando-se, agora, a obra, de espiritualização, do Brasil, e isso, há mais de 30 anos, comentava, otimista, as esperanças, do novo campo, de ação, dando-nos, a conhecer, a primorosa, bagagem, de memória, e experiências, de que se fazia, portadora, então, um pequeno currículo, desse, primeiro, ele começou, com o Mesmer, depois, conheceu Kardec, e agora, no plano espiritual, trabalhando, nessa parte, de desenvolvimento, da doutrina espírita, aqui no Brasil, então, um currículo, aqui, admirável, e respeitável, também, maravilhados, ao ouvi-lo, mal lhe respondia-nos, a essa, ou aquela indagação, e de fato, quando a gente se depara, com alguém, que mostra, aquele conhecimento, de excelência, a gente não tem, nem consegue nem falar, porque qualquer pergunta, que a gente faz, é até acanhada, então, é melhor ficar em silêncio, apenas ouvindo ali, tudo que é apresentado, para nós, vamos ver, né André, conhecíamos, sim, informamos, respeitosos, em dado momento, alguns aspectos, do intercâmbio espiritual, todavia, o nosso desejo, era amealhar, mais amplas noções, do assunto, com a simplicidade possível, em outras ocasiões, estudarmos, o que leve, ao que leve, alguns fenômenos, de psicografia, incorporação, e materialização, no entanto, era isso, muito pouco, a face dos múltiplos serviços, que a mediunidade, encerra em si mesma, então, lembrando que André Luiz, no decorrer dos nossos estudos, nos livros anteriores, ele foi mostrando, alguns detalhes, que diziam respeito, a mediunidade, mas, muito mais de passagem, do que focado, nesse tema, então, nós vimos, no caso, por exemplo, de obsessão, no caso da psicografia, uma história, que se desenvolvia, André Luiz, então, numa parte do capítulo, ele falava um pouco, sobre aquilo, uma meia página, uma página, tratando daquele assunto, e depois ele seguia, porque a história, na verdade, ela acompanhava, um determinado drama, que era importante, ser ali, acompanhado, e também dirigido, porque lembra, que os primeiros livros, de André Luiz, ele tinha por objetivo, apresentar o mundo espiritual, ele fez isso, em Nosso Lar, e também ali, no livro Os Mensageiros, e depois, nos demais livros, ele foi trazendo para nós, um aprofundamento, de outros conceitos, como o caso, por exemplo, da influência espiritual, da lei de causa e efeito, da reencarnação, então, nós vimos ali, em cada uma dessas partes, por mais complexas, que fossem as histórias, o objetivo, era trazer para nós, um entendimento, desses temas, base, da doutrina espírita, então, de repente, ele falava sobre, mediunidade, porque era uma circunstância, era um recurso, utilizado pelos espíritos, para ajudar, numa determinada tarefa, então, vamos levá-lo, até um centro espírita, para ajudar, naquele processo, de desobsessão, aí ele comenta um pouco, sobre incorporação, ele comenta um pouco, sobre influência espiritual, agora não, agora já é diferente, porque agora ele vai tratar, por isso ele diz assim, conhecíamos sim, informamos respeitosos, em dado momento, alguns aspectos, do intercâmbio espiritual, todavia, o nosso desejo, era mealhar, mais amplas noções, do assunto, com a simplicidade possível, então agora o foco, é no trabalho, em outras ocasiões, estudarmos, ao que, ao de leve, alguns fenômenos, de psicografia, incorporação, materialização, no entanto, era isso, muito pouco, a face, dos múltiplos serviços, que a mediunidade, encerra em si mesmo, o anfitrião afável, aqueceu, em elucidar-nos, colaborava, em diversos setores, de trabalho, e prodigalizar-nos-ia, aquilo que considerava, com humildade, como sendo, alguns apontamentos, para começar, convidou-nos, a ouvir um amigo, que falaria, sobre mediunidade, a pequeno grupo, de aprendizes, encarnados, e desencarnados, e em cuja palavra, reconhecia oportunidade, e valor, não nos fizemos, de rogado, ante a obsequiosa, lembrança, e porque não havia, tempo a perder, seguimos-lo, prestamente, em vasto, recinto, no ministério, das comunicações, fomos apresentados, a um instrutor, albério, que se dispunha, a iniciar a palestra, então, quando ele diz aqui, falava sobre um pequeno grupo, de encarnados, e desencarnados, naturalmente, os encarnados, estavam, em emancipação, tomamos lugar, entre as dezenas, de companheiros, que o seguiam, atentos, em muda expectação, antes de continuar aqui, quando a gente fala, sobre, essas palestras, que são apresentadas, para nós, falar sobre mediunidade, é algo natural, nós ouvimos falar, sobre mediunidade, essa possibilidade, de intercâmbio, entre os dois mundos, com todo o seu mecanismo, e a importância, do valor moral, que tudo isso, traz para nós, falar sobre mediunidade, no meio espírito, é algo muito natural, sobre algo, que também é natural, para, para a natureza humana, mas, de um modo geral, as demais pessoas, não apenas, não conhecem, a mediunidade, como ainda, tem uma visão, muito limitada, e preconceituosa, desse recurso, e acabam se recusando, a qualquer tipo, de aproximação, então, quando nós vemos, no plano espiritual, essas instruções, voltadas, essas reuniões, voltadas, para a instrução, sobre esse recurso, a gente, a gente fica imaginando, a quantidade de espíritos, que não estão ainda, em condições, de participar, desse tipo de tarefa, simplesmente, porque, passaram a vida, aqui no mundo físico, e muitas vezes, também no plano espiritual, ignorando, e rejeitando, o conhecimento, sobre a mediunidade, então, dá para imaginar, assim, aquela portinha, onde nós temos, ali, um curso de mediunidade, e todo mundo, indo para resolver, questões básicas, sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre influência espiritual, perda de entes queridos, tudo aquilo, que é tão básico, para nós hoje, claro, que o básico, assim como também, é básico, o nosso conhecimento, sobre tudo isso, mas, é um conhecimento, já conquistado, porque, para nós, é tão natural, agora, a gente imagina, hoje, as tantas escolas espiritualistas, que nós temos, aqui no mundo, que sequer, se aproximam, desse assunto, aliás, pregam, contra isso, porque isso é proibido, porque isso não pode, porque isso faz mal, e de repente, o espírito desencarna, chega no plano espiritual, completamente despreparado, para participar, de uma palestra básica, sobre mediunidade, porque ele nunca ouviu falar, então, a gente vê assim, como ainda, há muito a se fazer, aqui no nosso mundo, na parte encarnada, para depois, fazer um trabalho, no mundo espiritual, em termos de conhecimentos, em termos de interpretação, em termos de aprofundamento, desses assuntos, basilares, que a doutrina espírita, aborda hoje, porque por mais, que eu seja, de uma filosofia, que eu rejeite, por exemplo, a reencarnação, eu vou ter que falar, sobre ela, porque ela é parte, da nossa natureza, por mais, que eu rejeite, e excomungue, falar sobre mediunidade, mais dia, ou menos dia, eu vou ter que falar, sobre ela, não adianta, eu querer negar, aquilo que existe, não adianta, eu querer rejeitar, e não apenas, as escolas, que pregam contra, mas a própria ciência, e os indivíduos, envolvidos na ciência, que acabam também, não se interessando por isso, rotulando esses temas, como temas religiosos, e não como temas, que me seriam, conhecimento científico, um aprofundamento científico, então, ao ver aqui, essa passagem, que diz assim, para nós, em vasto recinto, no Ministério das Comunicações, fomos apresentados, ao instrutor Albério, que se dispunha, a iniciar a palestra, tomamos lugar, entre as dezenas, de companheiros, que os seguiam, atentos, em muda expectação, então, dezenas que seguiam, e quantos eram, no plano espiritual, por exemplo, numa colônia, do tamanho, de nosso lar, que tem ali, uma quantidade significativa, acho que tem alguns milhões, de habitantes ali, pelo que eu me lembro, lendo em nosso lar, desses milhões, quantos desses, não estão, aliás, a maioria, quantos nessa maioria, não estão em condições, ou não estão em condições, de assistir, participar de um estudo, com esse tema, mais uma vez, porque ou passaram a vida, ignorando, ou porque chegam ao plano espiritual, com tantos compromissos, pendentes, que não viveram adequadamente, aqui no plano físico, que vão passar no plano espiritual, muito mais resolvendo problemas, do que aprendendo alguma coisa, pensando naquela pessoa, que está com depressão, aquela pessoa, que cometeu suicídio, aquela pessoa, que criou intrigas, a vida dele, vai sem resolver os problemas, ele não está apto, a aprender nada, de novo, para o seu desenvolvimento, porque a sua vida, está voltada para o passado, e não para o futuro, é aí então, que vem para nós, essa grande oportunidade, de imaginarmos, que nesse futuro, nós chegaremos no plano espiritual, em melhores condições, eu não vou dizer prontos, porque nós estamos longe disso, chegaremos ainda com pendências, chegaremos ainda com dificuldades, mas a nossa mente aberta, a esse novo aprendizado, e sabendo também, mais do que isso, utilizar esse novo aprendizado, para novos planejamentos, nós podemos incluir, esses conhecimentos todos, nos novos planejamentos, para as novas existências, não chegaremos aqui, a cegas, com aquele conhecimento, ainda primário, já é um conhecimento, um pouco mais avançado, felizes de nós, que temos essa oportunidade, continuando então, com tantos outros, como tantos outros, orientadores que eu conhecia, Albério assomou a tribuna, sem cerimônia, qual se nos for a simples irmão, conversando conosco, em tom fraternal, meus amigos, falou com tom, falou com segurança, dando continuidade, aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar, que a mente permanece, na base de todos, os fenômenos mediúnicos, não ignoramos, que o universo, a estendência do infinito, por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização, do pensamento divino, de cuja essência, partilhamos, em nossa condição, de raios conscientes, da eterna sabedoria, dentro do limite, de nossa, evolução espiritual, da superestrutura, dos astros, a infraestrutura, subatômica, tudo está mergulhado, na substância viva, da mente de Deus, como os peixes, e as plantas, na água, da água, estão contidos, no oceano imenso, filhos do criador, dele herdamos, a faculdade de criar, e desenvolver, nutrir, e transformar, naturalmente, circunscritos, nas dimensões, conceptuais, em que nos encontramos, embora, na insignificância, de nossa, posição, comparada, a glória, dos espíritos, que já atingiram, a angelitude, podemos, arrojar de nós, a energia, atuante, do próprio pensamento, estabelecendo, em torno de nossa individualidade, o ambiente psíquico, que nos é, particular, aqui ele fala, para nós então, que conscientes, do potencial da mente, nós já somos capazes, de qualificar, essa, energia, que nos envolve, esse campo mental, em torno de nós, não é aquele campo mental, que vem, como uma consequência, então, eu estou desorientado, aquilo que eu penso, quando eu tomo consciência, eu desejo, pensar em alguma coisa, e consequentemente, criar em torno de mim, essa irradiação, essa faixa vibratória, em torno de mim, por isso ele coloca, né, naturalmente, circunscritos, nas dimensões, conceptuais, em que nos encontramos, porque nós estamos envolvidos, nesses ambientes, embora, a insignificância, de nossa posição, comparada, a glória, dos espíritos, que já atingiram, a angelitude, então, por mais frágeis, por mais ainda, despreparados, que nós estejamos, se comparados, com esses espíritos, que já atingiram, a angelitude, nós podemos, como ele diz aqui, arrojar de nós, a energia, atuante, do próprio pensamento, estabelecendo, em torno de nossa individualidade, o ambiente psíquico, que nos é particular, ou seja, disciplina, direção de pensamento, autocontrole, reforma íntima, nós já demonstramos, essa capacidade, então, a psicosfera, que nós criamos, não é uma, não é qualificada, não tem qualidade, acidental, ela é agora, intencional, por mais frágeis, que nós sejamos, o conhecimento, que nós temos, já nos permite, criar, por vontade, aquilo que nos envolve, e consequentemente, também buscarmos, as sintonias, que nós desejamos, cada mundo, possui o campo, de extensão, eletromagnética, que lhe é próprio, no teor de força, gravítica, em que se qualifica, e cada alma, se envolve, no círculo, de forças vivas, que lhe transpiram, do hálito mental, na esfera, de criaturas, a que se imana, em obediência, as suas necessidades, de ajuste, ou crescimento, para imortalidade, então nós somos, naturalmente, levados, pela lei de atração, ao ambiente, que nos é favorável, e quando eu falo, favorável, não significa, necessariamente, que seja um ambiente, confortável, porque para muitas pessoas, o ambiente favorável, é aquele que, exige dele, muitos esforços, muita luta, e muitas dores, também, e proporciona, muitas dores, porque ele precisa, desse despertar doloroso, então, o mundo, cria para nós, essa força magnética, que nós ainda, não compreendemos, lembra, quando nós estudamos, sobre a lei de atração, falando sobre, os relacionamentos, que são firmados, as pessoas, que se vinculam, a outras, para constituir, uma família, como é que, essas pessoas, se encontram, como é que, essas pessoas, se procuram, no meio da multidão, como diz aquela passagem, do livro dos espíritos, que energia, é essa, que nos atrai, um para o outro, mesmo que sejam, para relações, extremamente problemáticas, e dolorosas, então, tudo isso, nós não compreendemos, o que nós sabemos, é que ela existe, já é alguma coisa, agora, como ela funciona, nós não somos capazes, ainda, de perceber, e ele, ele continua, cada planeta, revoluciona, na órbita, que lhe é assinalada, pelas do equilíbrio, ou pelas leis do equilíbrio, talvez, aqui, sem ultrapassar, as linhas de gravitação, que lhe dizem respeito, e cada consciência, evolve, no grupo espiritual, a cuja movimentação, se subordina, ou seja, a revolução, de um planeta, a volta que lhe dá, na hora, em sua órbita, é assinalada, pelas leis do equilíbrio, ou seja, a lei de, a atração entre os corpos, faz com que ele mantenha ali, a sua trajetória, vamos dizer assim, no nosso caso, é a mesma coisa, cada consciência, evolve no grupo, espiritual, a cuja movimentação, se subordina, somos, pois, vastíssimo conjunto, de inteligências, sintonizadas, no mesmo padrão, vibratório, de percepção, integrando, um todo, constituído, de alguns bilhões, de seres, que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre, então, vamos ali, sendo atraídos, e atraindo, aqueles, que se assemelham, conosco, compondo assim, apenas, humilde família, no infinito, concerto, da vida cósmica, em cada mundo, em que cada mundo, guarda somente, determinada família, da humanidade universal, conhecemos, por enquanto, simplesmente, as expressões, da vida, que nos fala, mais de perto, limitados, ao degrau, de conhecimento, que já escalamos, então, o mundo, de provas, e expiações, para nós, ele atrai, espíritos, que estão, nessa fase, de provas, e expiações, se nós, estamos aqui, encarnados, nesse mundo, exatamente, porque aqui, nós devemos estar, pela nossa condição, vibratória, quando o espírito, então, atinge, um grau, de elevação, em que as provas, e expiações, dessa natureza, que existe, aqui no nosso mundo, quando esse espírito, supera, essa condição, ele, naturalmente, será, então, levado, para um ambiente, compatível, com a sua evolução, ele não é, assim, vamos dizer, analisado, julgado, avaliado, por uma comissão, para dizer, se ele ficou bom, ou não, ele mesmo, se classifica, na sua posição, no universo, então, estarmos aqui, hoje, quando nós olhamos, uns para os outros, considerando, as diferentes, classes sociais, os diferentes, graus de conhecimento, analisando, ali, as realizações, de cada um, existe, ali, uma pequena diferença, entre um nível, mais inferior, e o nível, mais superior, desse, espectro, em que nós vivemos, hoje, então, seria assim, um indivíduo, que tem aquele orgulho, de se achar, importante, é aquele cidadão, que se encontra, no topo, da montanha de lixo, daquele lixão, em que todos vivemos, ele pode estar lá no alto, mas ele está pisando, no mesmo lixo, que eu estou pisando, aqui embaixo, em termos, de conteúdo mental, o nosso conteúdo mental, é o mesmo, não importa a posição, em que nós nos encontramos, então, esse trabalho, de transformação, que nós vamos realizando, que é exatamente, essa expressão, muitas vezes, falada, mas também, vulgarizada, porque ela perdeu, a sua importância, com tanta facilidade, que a gente faz, não, porque eu quero fazer, a minha reforma íntima, quando a gente, começa a analisar, a complexidade, do que é a reforma íntima, e a consequência, que um espírito sofre, quando ele alcança, essa conquista, é algo tão complexo, que aí, então, nós teríamos, até medo de falar, nós teríamos, até respeito, por essa palavra, porque falar, em reforma íntima, vivendo, essas nossas, viciações, nós estamos, simplesmente, marcando o passo, no mesmo lugar, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, mas o que você faz, exatamente, para alcançar, tudo isso, então, é exatamente, essa transformação, interior, que vai fazer, com que o indivíduo, de fato, mude, a sua sintonia, entrando ali, em contato, em conexão, com o ambiente, mais elevado, porque ele, alcançou, essa elevação, é algo, absolutamente, natural, deixa eu ver aqui, vou seguir em frente, que depois eu volto, para falar com vocês aqui, dependendo, dos nossos, semelhantes, em nossa trajetória, para a vanguarda evolutiva, a maneira, dos mundos, que se deslocam, no espaço, influenciados, pelos astros, que o cercam, agimos, e reagimos, uns sobre os outros, através, da energia mental, em que nos renovamos, constantemente, criando, alimentando, e destruindo, formas e situações, paisagens e coisas, na estruturação, dos nossos destinos, quando nós estudamos, esse livro aqui, ele é muito, ele é muito interessante, porque em cada passagem, se a gente souber, ler, nas entrelinhas, o que está sendo dito, a gente vai parar, para comentar tudo, nesse caso, por exemplo, nesse mero parágrafo, que nós vemos aqui agora, falando sobre, reagimos, agimos e reagimos, uns sobre os outros, através da energia mental, em que nos renovamos, constantemente, então, nós criamos, nós alimentamos, ou seja, nós damos ali, uma nova ideia, para o indivíduo, ou recebemos, uma ideia nova, nós reforçamos, aquilo que o indivíduo, já está pensando, ou alguém reforça, aquilo que nós estamos pensando, ou ele destrói, aquilo que nós estamos pensando, ou nós destruímos, de uma forma positiva, ou negativa, e nessa época, em que nós vivemos hoje, em que as telecomunicações, em que as comunicações, se tornaram, tão ágeis, e tão simples, para todos nós, nós exercemos, uma influência, tão poderosa, uns sobre os outros, sem nos darmos conta, que nós estamos, na verdade ali, criando situações, pela simples invigilância, quando Jesus disse, vigiar e orar, essa vigilância nossa, é zero, a oração é 10, porque a gente está querendo, rezar o tempo todo, mas a vigilância, para que a gente possa, entrar em sintonia, com essas orações, que nós estamos enviando, ela é zero, porque nós queremos, emitir opinião sobre tudo, nós queremos fazer julgamentos, sobre tudo, somos constantemente, julgados e pressionados, sobre tudo, é exatamente, essa energia mental, que nós irradiamos, questão 459, do livro dos espíritos, diz para nós, ali naquela pergunta clássica, se os espíritos, nos influenciam, em nossos pensamentos e atos, resposta dos espíritos, muito mais do que nós imaginamos, de sorte, que são eles que nos conduzem, decoreba básica, só que se nós pensarmos bem, poderemos colocar uma pergunta, parafraseando, essa pergunta de Kardec, os encarnados, exercem influência, sobre os nossos pensamentos e atos, e os espíritos, responderiam muito mais, do que vocês imaginam, de sorte, é que são eles, que te conduzem, os encarnados, então nós, aqui uns com os outros, nas nossas opiniões, nos nossos palpites, nos nossos julgamentos, nós vamos então, influenciando os outros, o tempo todo, você lê alguma coisa, numa rede social, uma mensagem que você manda, você lê alguma, assiste alguma coisa, na televisão, essa influência é permanente, e se nós, não tivermos vigilância, primeiro, para poder, o mais importante de tudo, reter, as informações, que chegam até nós, criar uma barreira, uma barreira rigorosa, uma barreira seletiva, para absorver, apenas aquilo, que é útil para nós, depois, a capacidade, que nós temos, de também, disciplinar, o nosso pensamento, e nessa disciplina, sabemos exatamente, o que nós vamos enviar, para as pessoas, qual tipo de influência, nós exerceremos, sobre os outros, e quais as consequências, desse pensamento, então, essa falta, de percepção, da nossa parte, porque a gente, acha muito natural, interagir com as pessoas, né, e, e, dar opinião, e perguntar, para o outro, o que o outro acha, viver mais ou menos, aquilo que o outro, está vivendo, né, nessa influência constante, que existe ali, no nosso meio, é a influência, que nós recebemos, dentro da família, a influência, no ambiente de trabalho, a influência, no meio social, acadêmico, religioso, essa interação, muito mais do que interação, acaba sendo para nós, quase que uma condução, nós somos conduzidos, por essas correntes, de pensamento, que são muito poderosas, sobre nós, e se nós não tivermos, vigilância, e disciplina, e equilíbrio, para lidar com tudo isso, nós vamos enlouquecer, e não é a toa, que nós temos hoje, pessoas que, sofrem absurdamente, de transtornos mentais, transtornos psíquicos, porque elas querem ser uma coisa, e elas não conseguem, porque existe uma corrente contrária, e acabam perturbando, o seu modo de pensar, o seu modo de ser, e não é a toa, que as pessoas se adoecem, são crises de ansiedade, crises de depressão, são transtornos mentais, como transtornos bipolares, que acabam surgindo, como consequência, desses desequilíbrios iniciais, e por que tudo isso? Ah, porque o mundo é muito agitado, o mundo pode ser agitado, mas você não precisa ser agitado, o mundo é muito materialista, você não precisa ser materialista também, então essa energia mental, que existe nessa relação, que nós temos todos, observem, observem assim, os nossos comportamentos individuais, e o comportamento das pessoas, naquilo que as pessoas fazem, como nós nos posicionamos, diante daquilo que os outros fazem, como nós, nos posicionamos, diante daquilo que os outros, falam sobre nós, e nós vamos perceber, como essa influência é poderosa, e nós estamos preocupados, com a influência dos espíritos, sem nos darmos conta, que todos os dias, nós estamos aqui, regendo, e sendo regidos, nos nossos sentimentos, nas nossas ideias, podemos perceber, que as angústias, que nós sentimos, é sempre problemas, com as relações, com os nossos semelhantes, ou seja, eles falam alguma coisa, eles se comportam em alguma coisa, e a gente sofre o efeito, e muitas vezes, sem perceber, ou intencionalmente, nós também dizemos, alguma coisa para alguém, que nós estragamos o dia da pessoa, criamos nela, ali um desconforto, uma angústia, fomos nós, que fomos os responsáveis, pelos nossos caprichos, pelo nosso orgulho, essa influência, é muito mais poderosa, do que nós imaginamos, quando lemos a questão, 459, coloquemos ali, um adendo, 459A, e os encarnados, também exercem, uma influência sobre nós, e a resposta, vai ser muito mais, do que vocês imaginam, o soldado, colocou, nesse comportamento, de informações, opiniões, é coisa meio moderna, iniciada, a popularização, há duas décadas, com a internet, conhecimento, ficou globalizado, aquilo que eu sempre falo, né, o soldado, no passado, a nossa preocupação, era com o vizinho do lado, o vizinho do outro, e o vizinho da frente, hoje, a nossa preocupação, é com aquele que está, do outro lado do mundo, porque a comunicação, permite isso, então, quando a gente tinha, aquela vida mais restrita, até ali, mais ou menos, meados, de 1990, quando começou, a disseminação, das BBS, começou a disseminação, dos e-mails, dos chats, daquelas salas, de bate-papo, todo mundo, só cuidava da sua vida, ou quando cuidava, cuidava da vida do vizinho, né, hoje não, hoje você tem ali, 5 mil seguidores, e você quer cuidar da vida, dos 5 mil, porque aí você emite, uma opinião, política, uma opinião religiosa, e você quer que todo mundo, curta a sua opinião, ou então, você abre ali, a sua rede, e você olha, alguém colocou alguma coisa, você vai colocar, uma carinha triste, uma carinha feliz, acabou de influenciar, a sua opinião, então, nos tempos de hoje, nós vivemos ali, um dinamismo, das informações, que elas causam, um impacto tremendo, sobre nós, e nós não nos damos conta disso, nós acabamos, na verdade, perdendo o livre-arbítrio, porque nós agimos, igual a massa de manobra, vamos em frente aqui, para a gente poder finalizar, esse capítulo, e está mesmo, viu Tico e Teco, tudo junto, misturado, nós perdemos, a nossa individualidade, vivendo de uma forma coletiva, só que vivendo, de uma forma coletiva, de uma coletividade perturbada, uma coletividade cega, das suas ações, porque ela quer viver, de um modo, muito prático, sem se dar conta, das consequências das ações, eu faço aquilo, que eu tenho vontade, e faço aquilo agora, mas e depois, essa pergunta, não é respondida, a Chaconate colocou, o máximo, era poder mandar um telegrama, pois é, ou pegar um orelhão, ou telefonar do vizinho, ou qualquer coisa do gênero, é um convite, a reflexão, tolerância, aceitação, sim, todas essas virtudes, precisam ser, lembradas, e, não revividas, mas, intensificadas, no nosso modo de viver, o que, nós sofremos, das pessoas, e o que, que as pessoas, provocam, sobre nós, que nos traz sofrimento, continuando, por isso então, só lendo de novo aqui, para contextualizar, essas reflexões, dependendo, dos nossos semelhantes, em nossa trajetória, para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos, que se deslocam no espaço, influenciados, pelos astros, que os cercam, agimos, e reagimos, uns sobre os outros, através da energia, mental, em que nos renovamos, constantemente, criando, alimentando, e destruindo, formas e situações, paisagens e coisas, na estruturação, dos nossos destinos, isso que eu falei, para vocês agora, só para a gente lembrar, porque ele fala, da energia mental, são as nossas ações, ostensivas, aquilo que eu falo, aquilo que eu mostro, mas, e aquelas energias, que estão em torno de mim, quando você chega, perto de alguém assim, e ele está pensando, em alguma coisa, e nós absorvemos, aquele pensamento, sem nos darmos conta, aquele pensamento, coletivo, contra, uma individualidade, olha só a força, que nós precisamos ter, para resistir, a essa tentação, o indivíduo, pensa assim, eu não gosto, o outro diz, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, chega uma hora, que eu também não gosto, não sei nem porquê, eu só sei que eu não gosto, o outro tem medo, o outro tem medo, mais medo, eu estou com medo do que? mas o engraçado, é que eu sinto medo, porque eu simplesmente, não consigo, não consigo, me proteger, também dessas energias, que me envolvem, continuando, antigamente, as pessoas eram influenciadas, pela revista Capricho, né soldado, revista, revista de circulação nacional, hoje não, hoje é qualquer postagem, tem ali o seu valor, para nós, e ele diz ainda, nossa mente é, destarte, o núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, que a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade, às figuras de nossa imaginação, sob o manto de nossos próprios desígnios, olha só a energia que nós irradiamos, a ideia de um ser organizado, por o nosso espírito, por nosso espírito, aqui o pensamento da forma, e ao qual a vontade imprime pensamento, movimento e direção, do conjunto de nossas ideias, resulta a nossa própria existência, olha aí uma frase de geladeira, o conjunto de nossas ideias, resulta a nossa própria existência, e o próprio André Luiz, ele fala sobre isso, deixa eu pegar aqui uma, uma frase que eu gosto muito dele, quer ver? ele diz assim, pera lá, peraí que eu perdi aqui, que é complementando exatamente isso que foi falado agora, aqui, aqui, tá aqui ó, vou ler de novo a mensagem, e depois eu vou ler a frase de André Luiz, do conjunto de nossas ideias, resulta a nossa própria existência, no livro Respostas da Vida, ele diz assim, a vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente, em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos, virá unicamente da mudança dos seus pensamentos, então a gente vê assim, que uma frase, complementa a outra, aquilo que ele ouviu agora, tá aqui ó, deixa eu colar pra vocês, essa mensagem aqui ó, por isso então ele diz né, do conjunto de nossas ideias, resulta a nossa própria existência, o orador fez pequeno intervalo, que ninguém ousou interromper, e prosseguiu comentando, segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos, respiram na onda, de psiquismo dinâmico, que lhes é peculiar, dentro das dimensões, que lhes são características, ou na frequência que lhes é própria, esse psiquismo, depende dos centros nervosos, de vez que fluindo da mente, é ele que condiciona, todos os fenômenos da vida orgânica, em si mesma, ou seja, a mente cria, e a vida física responde, examinando pois, os valores anímicos, como faculdades de comunicação, entre os espíritos, qualquer que seja o plano, em que se encontrem, não podemos perder de vista, o mundo mental do agente, e do recipiente, porquanto em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva, está sujeita, às possibilidades, e às interpretações, dos pensamentos, que é capaz de produzir, então ele já começa a falar aqui, sobre, a qualidade do receptor, e do emissor, o emissor, no caso por exemplo, um espírito, podemos colocar até como um espírito, que seja um mentor espiritual, ele manda mensagem, nós receptores, vamos interpretar, essa mensagem, de acordo com, a nossa capacidade, intelectual e moral, muitas vezes, ele diz uma coisa, e nós interpretamos, do nosso jeito, e nessa interpretação, nós podemos até, distorcer, aquilo que foi trazido, pelo fato de nós, não estarmos, devidamente sintonizados, com esse espírito, por não termos ainda, promovido, essa transformação, nos nossos valores, por isso, ele coloca para nós, de novo aqui, examinando, pois, os valores anímicos, como faculdade, de comunicação, entre os espíritos, qualquer que seja, o plano, em que se encontrem, não podemos perder, de vista, o mundo mental, do agente, e do recipiente, por quanto, em qualquer posição, mediúnica, a inteligência, receptiva, está sujeita, às possibilidades, e interpretações, dos pensamentos, que é capaz, de produzir, um etetote, etentote, desencarnado, lembrando, que os etentotes, eram um povo, na África, que Kardec, acabou tendo, a informação dele, na época da, colonização, naquela época, do imperialismo europeu, sobre a África, então, eles tiveram contato, com povos, muito primitivos, e Kardec, então, comenta, sobre esses etentotes, tanto no livro, dos espíritos, como também, lá na revista espírita, e se vocês pesquisarem, na internet, vocês verão assim, uma tribo, encravada, no meio da África, sem qualquer contato, com uma sociedade civilizada, que vive ainda, de um modo, muito primitivo, por isso, ele coloca aqui, o etentote, desencarnado, em se comunicando, com um sábio, terrestre, ainda jungido, ao envoltório físico, não lhe poderá, oferecer notícias, as outras, além dos assuntos, triviais, em que se lhe desdobram, no mundo, as experiências, primitivistas, ou seja, se ele vai conversar, com um sábio, o que ele vai falar, com esse sábio, do dia a dia dele, da comida que ele tem, da casa que ele mora, dos problemas, que ele tem com a família, mas ele não é capaz, de trazer conceitos, de elevada, de elevado teor, filosófico, e intelectual, porque a sua vida, é uma vida primitiva, nós podemos fazer, por exemplo, uma comparação, aqui mesmo no Brasil, quando nós encontramos, ali, numa sociedade indígena, que vive, por exemplo, na Amazônia, recentemente, no Pará, uma sociedade, sem qualquer contato, com a civilização, passou até umas duas, ou três semanas, no Fantástico, que estava ali, sofrendo as consequências, de invasões, incêndios, e coisa e tal, eram povos, que eram completamente desconhecidos, ou pelo menos, desconhecidos, pela grande maioria, da população, eles nem eram filmados, e aí você vai conversar, com o indígena daquele, qual será o assunto, que vai tratar com ele, o Flávio colocou para nós, denominação, atribuída pelos holandeses, a um povo, pastor e nômade, do sudoeste, da África, dominado, pelos bantos, no século XVIII, cuja débil organização social, se vem esvanecendo, em contato, com a cultura dominante, da República, da África, do Sul, então ali, vem ali, a gente nem sabe, Flávio, se existe ainda, essa separação, soldado colocou, às vezes, a elevação do espírito, está em sua simplicidade, mas a gente não pode, desconsiderar, o primitivismo do espírito, né soldado, porque mesmo que, essa simplicidade, comparada, muitas vezes, com a brutalidade, de uma civilização, não faz dela, mais civilizada, ela pode ser, mais ingênua, mas não mostra, nesse caso, uma elevação, Anabela, bom dia, é o caso, por exemplo, daquele conceito, que os espíritos trazem, que você nasce simples e ignorante, essa simplicidade, diz respeito a ingenuidade, e a ignorância, diz respeito a falta de conhecimento, então nós encontramos, no caso, por exemplo, de uma tribo, africana, ou uma tribo, na nossa Amazônia, que não provoca, uma segunda guerra mundial, mas isso não mostra, não significa, que ela seja mais elevada, ela apenas, não tem ainda, capacidade para isso, basta a gente lembrar, que muitas sociedades, que aparentemente, simples e primitiva, era canibal, então assim, o espírito, ele pode não ter oportunidade, de manifestar, o seu primitivismo, mas ainda assim, ele carece, de desenvolvimento moral, desenvolvimento intelectual, enfim, então, tem esse detalhe, continuando, vamos lá, deixa eu acelerar um pouquinho, só para a gente finalizar aqui, tá, então diz assim ainda, então ele não pode dizer, não poderá oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais, em que se lhe desdobram no mundo, as experiências primitivistas, e um sábio, sem o indumento, carnal, entrando em relação, com o Tentote, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, se não no trabalho embrionário, em que se lhe encravam os interesses mentais, como sejam, o auxílio a um rebanho bovino, ou a cura de mares do corpo denso, por isso mesmo, o Tentote, não se sentiria feliz, na companhia de um sábio, e o sábio a seu turno, não se demoraria com o Tentote, por falta desse alimento, quase imponderável, a que podemos chamar, vibrações compensadas, então, vimos aqui nessa colocação, não, mas o que importa para nós aqui, independente de ficar analisando, questões sociais, desenvolvimento, o que é colocado para nós aqui, como exemplo, é exatamente isso, um espírito elevado, que entrasse em contato, com um indivíduo, de uma sociedade primitiva, como essa, você pode encontrar, por exemplo, na Polinésia, lá no Sudeste Asiático, você vai encontrar um povo primitivo, você vai encontrar na Ásia, você vai encontrar aqui nas Américas, aí então vem um espírito sábio, e tenta transmitir, através desse espírito, uma mensagem, significativa, de alto teor moral, é incompatível, pois é, exatamente eu, Flávio, a primeira diretriz, da Star Trek, mostra isso, você não pode interferir, no desenvolvimento, de uma sociedade, então tem que respeitar, o próprio desenvolvimento dela, e quando há essa influência, é uma influência sutil, para impulsionar, o seu desenvolvimento, mas não oferecer para ela, aquilo que ela não tem condições, então, como é colocado para nós aqui, por Aulus, ele diz assim, um espírito sábio, que entra em contato, com o Tentote, o máximo que ele vai conseguir fazer, é assim, olha, vai lá para o campo, e conduz o seu rebanho, que vai chegar a uma enchente, ele vai lá, pega o rebanho dele, e traz para cá, olha, pega aquela erva, macera ela, prepara ali um composto, para você curar aquela ferida, que está infeccionada, porque a cobra picou, é o máximo que ele consegue, agora você diz assim, chame todos da sua aldeia, e diz para eles, que eles são espíritos imortais, que eles foram criados, lá no início dos tempos, impossível, o próprio Chico, viveu uma experiência assim, vocês se recordam, quando ele trouxe aquele, o Augusto dos Anjos, trouxe para ele, aquele poema, que falava sobre a origem do universo, a origem da vida, e aí depois ele parou, e falou assim, não, para porque a sua mente, não comporta isso, e aí o Chico comenta, ele fala sobre isso, no Pinga Fogo, e ele diz assim, como é que ele vai querer, trazer para mim coisa, sobre o universo, se eu era só um, um moleque lá, regando alho, então, quer dizer, os espíritos, tem que respeitar, não apenas, a nossa capacidade intelectual, e a nossa capacidade moral, para assimilar, aquela mensagem, que está sendo trazida, como existe também, uma necessidade, de compatibilidade, vibratória, entre os indivíduos, o indivíduo, que vive em uma situação, tão primitiva, como essa, e um espírito, numa condição mais elevada, é incompatível, a conexão entre eles, por isso então, nós temos aqueles espíritos, numa condição inferior, que são o caso, dos batedores, então vem aquele espírito, numa mesma faixa vibratória, mas que é comandado, por outro espírito, que segue uma hierarquia, respeitado por outro espírito, e aí depois então, ele recebe a ordem, para fazer as coisas, que dizem respeito, a sua realidade, então não adiantava, na época lá, da, do pós revolução francesa, na França, quando os espíritos, batedores, começaram a mexer, com as mesas girantes, não adiantava, vir ali São Luís, e dizer para alguém, ali na mesa, de uma lanchonete, ou mesmo na mesa de casa, para falar sobre o novo conceito, sobre o mundo espiritual, vamos então, fazer primeiro, as mesas dançarem, para que depois, de alguns anos, as pessoas entendam, que aquilo ali, tem algo mais profundo, e que alguém, possa ajudar, nesse desenvolvimento, então assim, extremamente importante, a gente perceber, no início, dessa relação, de mediunidade, quem são os indivíduos, que vão se relacionar, e quais são as condições, necessárias, para que haja, uma comunicação, efetiva e saudável, entre eles, e possível também, porque do contrário, nada vai acontecer, porque existe ainda, essa, essa, essa sutilidade, entre as conexões, é algo que precisa, ser, ser considerada, se não é essa possibilidade, então não há muito, a se fazer, beleza, então, fechando por aqui pessoal, nosso estudo de hoje, exatamente, soldado, exatamente, cozer nossa cabeça, com micro-ondas, no smartphone, então aqui, parando, deixa eu ver, onde nós estamos, página 7, olha, dá para acelerar, um pouquinho pessoal, deixa eu tentar aqui, apesar de que acelerar, nesse livro aqui, é um desperdício, eu vou aguardar, pessoal, a gente continua então, na próxima quarta-feira, porque se eu tentar ler, aqui tem mais ou menos, uma página para terminar, mas a gente vê, que a gente está parando, parágrafo por parágrafo, então, vale a pena, ir com calma, sem pressa, porque é a nossa filosofia, então, devagar se vai ao longe, e a nossa ideia, é ir longe, então, nós paramos aqui, quando ele fala sobre, quando ele diz assim, por falta desse alimento, é quase imponderável, a que podemos chamar, vibrações compensadas, então, vibrações daquele que emite, similaridade com aquele que recebe, então depois, nós continuaremos, esse nosso assunto, ele coloca aqui no final, em mediunidade, portanto, não podemos esquecer, o problema da sintonia, aqui ó, é da lei, que nossas maiores alegrias, sejam recolhidas, ao contato daqueles, em, que em nos compreendendo, permutam conosco, valores mentais, de qualidades idênticas, aos nossos, assim como as árvores, oferecem maior coeficiente, de produção, se colocadas, entre companheiras, da mesma espécie, com as quais, trocam, seus princípios, germinativos, em mediunidade, portanto, não podemos esquecer, o problema da, sintonia, né, e de fato, é assim, nós vemos que, no caso, por exemplo, da própria fé, o indivíduo, que professa a sua fé, compartilhando, suas ideias, seus valores, e seus sentimentos, com outras pessoas, faz isso, com muito mais solidez, não é à toa, que desde o início, os espíritos, começaram então, a conduzir, a humanidade, a formar grupos, para professarem a fé, por isso então, eles tinham, locais religiosos, que acabaram depois, como germen, se transformando em igrejas, em templos, onde as pessoas, se reuniriam, para poderem alimentar a fé, quando nós temos, uma conquista, por exemplo, um jovem, que passa no vestibular, e ele vai depois, consultar, e ver a lista dele, no nome de aprovados, ele vai ficar feliz, mas se ele tiver, alguém para abraçar, alguém para poder, celebrar com ele, é muito mais interessante, quando nós temos, ali uma conquista, pessoal nossa, imaginar, por exemplo, numa cerimônia, de casamento, que a nossa sociedade, valoriza tanto, vai casar você, o seu companheiro, a sua companheira, e o sacerdote, ok, mas se você tiver, ali, familiares, presentes, amigos, que vão ali, oferecer, congratulações, e tudo mais, a cerimônia, se torna muito mais, calorosa, muito mais viva, do que algo, vivido silenciosamente, então é nesse sentido, que ele quis colocar, para nós, então tudo depende, da sintonia, mediunidade, e sintonia, são, dois elementos, essenciais, que precisam estar conectados, vibrações compensadas, vamos ver isso, mais para frente também, importante isso, então nós, finalizamos aqui, esse nosso estudo de hoje, página número 7, falamos aqui então, sobre vibrações compensadas, na próxima quarta-feira, a gente continua esse assunto, fizemos aqui, a apresentação do livro, fizemos aqui, a introdução dele também, e agora, só para a gente, já tivemos aqui, uma prévia, do que nos aguarda, daqui para frente, o detalhe, o cuidado, que nós precisamos ter, para absorver, e extrair, dessa fruta, o seu suco, mais saboroso, e a gente vai espremer, aqui o bagaço, até o final, para tirar tudo, que ele pode oferecer, dentro da nossa capacidade, porque muitas vezes, o jeito que nós fazemos, o nosso suco,